Fala escorpião, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle, meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações e essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de escorpião, pega aquilo que ressoar, se não ressoar nada já sabe, dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do mapa, lembrando que é uma leitura geral, certo? Eu vou falar que é temporal também, apesar de ser uma previsão para março, porque algumas energias já podem ter acontecido aí com alguém, tá? Ou estão em processo, de qualquer forma eu sempre peço não só para você salvar esse vídeo para estar assistindo lá na frente, como para assistir a leitura até o final, porque vou estar utilizando aqui alguns decks diferentes e isso pode fazer com que no início não bata para você, no meio também não, mas às vezes a última mensagem, né, vai ressoar, ok? De qualquer forma assista aí e lembrando que se não bater agora, assista lá na frente no meado de março. Certo, escorpião? Vamos ver aí quais são as energias que nós temos com oráculo da lua para escorpião, para quem tem Sol, Lua, perdão, Vênus e Júpiter, Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo da escorpião. Vamos lá. Uma energia, por favor, nossa, já quis falar, quase me cegou aqui. Mostre ao mundo o seu verdadeiro eu, lua cheia em aquário. Então aqui a gente está falando também de expressão, de vocês se expressando, mostrando algum lado aí de vocês que vocês não querem ou tem vergonha, sei lá. Lua. O fim de um ciclo se aproxima, lua cheia em Capricórnio. Uhum. Acho que eu já entendi. Mais uma. Não deixe que seu passado te aprisione, no do sul. Escorpião, aqui está me falando uma coisa, vocês estão numa situação, ou vocês estão presos a um contexto passado e não conseguem ser vocês aqui, mas é que está falando que esse encerramento ele vai vai acontecer no mês de março. Tá? A gente tem muita energia de lua cheia em aquário e em Capricórnio. Podem ter forte no mapa ou podem estar lidando com alguém desses signos. Então é como se esse final de ciclo aqui te impulsionasse a ser uma nova pessoa. Realmente. A não pensar como você pensava nesse passado aqui. Não deixe que seu passado te aprisione. Mas também não deixe que o passado seja o impeditivo para você mostrar quem você realmente é. Então aqui a gente está falando para muitos, Escorpião, de uma resolução no mês de março, de alguma coisa que você está colocando empenho, ou precisa do seu empenho aqui. Tá? Pera aí, deixa eu só ver uma coisa. Precisa do seu empenho aqui. Mas aqui está falando o seguinte, para que você vá para outro ciclo, você precisa entender que esse passado aqui, ele é passado no passado mesmo. E para muitos a gente pode estar falando de uma situação passada, uma questão interna ou alguém. Ou um trabalho, por exemplo. Uma situação de muito tempo. Eu sinto uma energia de muito tempo aqui. Na sua vida. Fundo de deck. A gente tem a energia de vocês. Atravese seus medos. Lua nova em Escorpião. E renda seu poder divino. Lua cheia novamente. Pode ser que alguma coisa aconteça na lua cheia. Porque tem muita coisa em lua cheia aqui. E um novo começo está surgindo. Lua nova de novo. Tá vendo? Então aqui está me reforçando de que se você está aí aguardando uma finalização, ou você está sentindo que alguma coisa não vai fluir mais, está falando para você realmente soltar algo. Se você já soltou, ótimo. Se não, solte. Porque com certeza, nessa situação, você não está conseguindo ser você. E aqui está falando para você rever isso, rever essa conexão, essa situação, tá? Para que você seja você, tá bom? Vamos ver aqui com o tarot das bruxas para Escorpião. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Escorpião. Vamos ver aqui com o tarot das bruxas para Escorpião. Esse escorpião está acabando. Eles estão falando aqui que está acabando alguma coisa. Tem alguma coisa aí que você já não aguenta mais. Que você não consegue... É como se estivesse assim... Estão te aprisionando. Está tendo uma energia de aprisionamento. Ó, Rainha de Espadas, Rei de Copas. A gente tem um casal aqui. Gêmeos, Libre Aquário, Câncer, Peixes e Escorpião. É... Ó, Seis de Espadas. Pulou, tá, gente? Eu estou mostrando. Seis de Espadas e Dez de Espadas. Então, claramente, é algo que você quer finalizar para meter o pé. Para ir embora. E para alguns, essa situação realmente já vai acontecer no mês de março. No início de março. Eu sinto isso aqui. Vamos ver. Esse... Nossa, está pulando muita carta, gente. Escorpião, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Escorpião, o que mais? Mês de março. O que é que nós temos aí? Mês de março. Dois de paus. Aqui me falam com esse dois de paus o seguinte. Você pode recomeçar. Você pode recomeçar aqui. Só que também fica muito assim. Ai, eu quero dar espaço. Eu não sei como é que eu faço. Estou falando para vocês saírem dessa coisa de planejar muito e não agir. Porque o dois de paus é o recomeço. Mas é também o seguinte. Não ficar só... Porque se vocês repararem aqui, ele sabe para onde ele quer ir. Ele quer ir para cá. Está vendo esse barco aqui. Parece que esse barco está indo embora. Mas tem um outro barquinho aqui. Que não dá para vocês verem. Mas tem um outro aqui. Só que ele está em cima de um castelo. Sei lá onde é que ele está. Numa torre. Então, assim... Ele só está olhando. Mas ele não está agindo. Qual o movimento aqui, então? Vamos entender. O que mais? Tem que dar o primeiro passo, gente. Sei que é difícil. Mas se você não está conseguindo, isso vai sair. Ó, novamente. Quatro de espadas é uma carta que fala de descanso. Mas é uma carta que... Nessas duas combinações aqui, eu vejo que é o momento de... De planejar bem a rota que vocês vão fazer. Para não se arrepender. Tá? Mas, novamente, me fala dessa coisa de estar pensando muito em como tomar uma decisão. Dez de paus. Vocês não estão aguentando mais. Escorpião. Rainha de espadas. Pulou de novo. Gêmeos, Libra e Aquário. Mais uma. Três de pentáculos. Para muitos tem a ver com profissional. Aqui tem uma coisa. Rainha de espadas com três de pentáculos. Com certeza, nessa situação, vocês não estão conseguindo ser vocês. Ou vocês querem fazer algo empolgante aqui. Vocês querem recomeçar a vida porque a vida de vocês está, tipo assim, meu... Sempre a mesma coisa. Então, é isso. Tem uma coisa aqui de vocês agora podendo se arriscar. Vamos entender. Mais uma, por favor. Nossa, queiram duas. Obrigada. Rei de paus. A gente tem um casal. Um rei e uma rainha. Opa. Pera aí. E o cavaleiro de paus. Tem uma coisa aqui de independência financeira, de crescimento. Mas esse rei de paus também me remete muito a essa energia aqui. De tipo, eu quero. Eu quero fazer alguma coisa, mas como que eu faço? Agindo. O cavaleiro de paus é a carta da ação, gente. As coisas só se modificam, só se transmutam, só acontecem quando vocês tomam a decisão. Não é o tarô que vai dizer o que vocês têm que fazer. O que vocês têm que fazer. O tarô vai te dar uma confirmação de algo que você tem que fazer. Se você está sendo intuído a deixar uma situação, a cortar aqui com essa rainha de espadas algo e focar no seu crescimento, seja financeiro, seja, sabe, em algum local que realmente te dê valor ou simplesmente vocês por vocês aqui porque alguma coisa não está te dando. Quando alguma coisa ou alguém é só fogo de palha, não pense duas vezes. Porque quando vocês saem desse contexto, vocês têm um crescimento pessoal muito grande. Só que aqui é como se essa energia desse rei de paus aqui para alguns limitasse vocês mentalmente. A gente vai entender. Mas é como se esse contexto fizesse vocês acreditarem que vocês dependem deles. Dele, desse rei, por exemplo. Não precisa ser um homem, mas eu digo assim. Porque esse arquétipo do rei de paus aqui pode ser um chefe, pode ser um pai, pode ser um marido, um ex. Não sei. Mas é como se alguém inconscientemente quisesse te trazer uma energia de... Você não vai conseguir sair disso. Entende? Tem uma coisa aqui também de vocês, escorpianos. Se vocês estiverem numa relação em que vocês têm que sempre provar o valor de vocês. Vocês têm que ficar ali o tempo inteiro para a pessoa entender. Também está me falando que vocês precisam criar coragem para encerrar essa situação. Porque vocês não estão conseguindo ser vocês aqui. Muitos estão lidando, quando a gente está falando de conexão romântica, com questões relacionadas... Questões românticas com pessoas que são fogos de palha. Entende? Então, essa rainha de espadas com quatro de espadas são vocês aqui precisando montar uma estratégia lógica para sair dessa situação. E não ficar só imaginando um cenário bonito longe dela. Quando você coloca na sua cabeça, ô escorpião, de que você não está sendo você... Pode ser dentro da área profissional. Pode ser você não se identificando mais com o que você está fazendo. Pode ser uma relação que você não está... Sabe? Sabe? Então, assim... No mês de março, a espiritualidade está te impulsionando a você tomar uma decisão 100% independente, lógica... Referente a alguma coisa que não te traz mais um ânimo. Que você não consegue ser você. Fundo de deck, a gente tem um 4 de pentáculos, que é uma energia de apego. 8 de ouros. A justiça. O mago. 2 de ouros e 5 de ouros. Olha... Eu sinto que para muitos tem a ver com o trabalho. Alguns poderão... Eu não vou falar que é para todo mundo, que a energia é diferente. Mas alguns aqui terão que ou focar em profissional ou focar em relacionamento. Os dois aqui, eu não estou sentindo que isso vai fluir muito bem. Só se for uma relação de muitos anos e essa compreensão, ela já existe e está tudo bem. E está tudo ótimo. Mas quando é algo inicial, quando é algo que assim, te consome de alguma forma, tem que reavaliar. Porque aqui tem muito uma coisa de... A vida queriam te dar algo que seja menos desgastante, seja na área profissional, seja na área romântica. Ou as duas coisas. Mas existe algum apego aqui. Ou apego ao quanto... Sabe? O tanto que eu me dediquei para esse trabalho. Agora eu vou ter que migrar para outra coisa. Ou uma relação quanto que eu me dediquei. Mas é isso. É isso. A vida é feita de ciclos. Porque aqui é como se essa oportunidade aqui, para vocês, ó. A gente tem o 5 de copas, 10 de copas, página de copas e o 5 de pentáculos. Para muitos é uma situação inicial. Então pode ser um projeto de trabalho, uma relação. Mas aqui vocês estão vendo que é algo que já não está preenchendo tanto vocês mais. Porque vocês podem estar saindo... Da essência de vocês. E isso faz com que vocês ou fiquem na falta financeira, ou se sentem negligenciados, abandonados. Ou vocês ficam na insatisfação. De tipo, eu me desdobro, eu me dou para tudo isso. Eu levo duas situações ao mesmo tempo. Fico desequilibrado aqui. E não adianta. E a coisa não vai. Então o que a espiritualidade está querendo te falar aqui, né? O plano espiritual. Seus mentores. Para que você encontre... Ó, a gente tem aqui um mago. Olha só. Um mago com infinito. A gente tem aqui outra energia aqui do 2 de ouros com infinito. E a gente tem a energia também da justiça que fala de equilíbrio. Todas as três cartas falam de equilíbrio. Mas esse equilíbrio aqui eu sinto que é mais energético. Que pode ser que nessa situação vocês não estejam vivendo. Então eles estão pedindo para vocês aqui manifestarem uma nova realidade. Para muitos pode ter a ver também com o trabalho. Se tem alguém aí lidando com dois trabalhos ao mesmo tempo ou mais, momento de focar numa coisa só. Ó, momento aqui de planejar uma coisa só. Focar numa coisa só. E... Tá? A vida vai te trazer em março um movimento muito grande aí. Tá? Para que você saia dessa energia de não ser o que fazer. A vida quer que você busque do teu jeito, mais independência, mais visibilidade, mais reconhecimento, mais status. Mas isso só acontece aqui. Só chega uma situação para você muito boa. Talvez até mesmo de uma liderança, de uma situação chega. Tem uma coisa que quando você... é... parte para a ação. Quando você corta uma situação, vai. Ou quando você foca mais. Tem uma coisa de dispersar também muito a mente. necessariamente não precisa cortar nada. Mas se você pelo menos trabalhar a sua mente para se manter focado, focado em pelo menos um objetivo aqui, não em vários, você consegue uma ascensão muito boa. Tá? Nesse segundo momento, eu vou estar utilizando o Tarot Ramses. Olha aqui. O julgamento. e a torre. Pois é. Uma libertação. Uma libertação. Tá? Tem alguma coisa aí que... o universo quer te levar para outra coisa. Tá? Pode ser profissional, gente. Vocês adaptam da melhor forma. Pode ser uma relação. Ou pode ser simplesmente a maneira de você trabalhar. Tá? Nesse segundo momento, eu aceito invertida, tá, gente? Vamos ver aqui. Escorpião. É aquilo. Para uma outra coisa ou para a maneira que vocês estão lidando com esse contexto. Tá? Mudar a visão. Vamos lá. Dois de paus, por favor. Rei de espadas com dois de paus. Tá vendo? Outra carta que fala de lógica aqui. Muita racionalidade. Planejamento. E tá... Ó, a gente tem um rei e uma rainha que tá na mesma linha aqui. Ou seja, eles estão pedindo muito foco aqui. Se você quer um objetivo, massa, vocês vão ter que, assim, fazer uma listinha, já começar a botar em prática tudo isso. Não pode ter dispersão aqui, não. Tem uma coisa também de estudos. Nove de espadas. Tá vendo? Nove de espadas é a carta que fala da preocupação. desgaste mental. Não consegue dormir. Não consigo me concentrar. Tô preocupado com isso, preocupado com aquilo. Não consigo manter meu foco. Então, mês de março vai pedir isso de vocês. E o rei de espadas também é uma carta bastante fria, assim. No sentido lógico da coisa, né? De tipo, meu... É isso. Sabe? Eu vou... É... Eu vou fazer o que é bom pra mim. Eu quero mostrar ao mundo o meu verdadeiro eu. Porque nessa situação eu não tô conseguindo. Ou desse jeito eu não estou conseguindo. Pra alguns tem até a ver com área profissional. Área de comunicação. Porque a rainha de espadas também fala de comunicação aqui. Tem alguma coisa relacionada à comunicação pra alguns. Quatro de espadas. A justiça invertida. Energia de Libra. Olha, é... Quatro de espadas com a justiça invertida. Meu Deus. A imperatriz. Pagem de copas invertida. O as de paus invertido. Pois é. O hierofante invertido. Cinco de espadas na posição normal. Quatro de espadas invertidas. Gente do céu. O que que é isso? As cartas positivas estão invertidas. E as cartas negativas estão na posição normal. Tem alguma situação aí? O... Escorpião. Que você sabe que não tá justa pra você. E você tá se mantendo nela. Ou você acha que um caminho que você quer seguir é injusto. A gente tem aqui a justiça invertida com o rei de espadas. A gente pode estar falando de uma situação judicial aí. E o quatro de espadas aqui pode ser uma pessoa específica planejando alguma coisa contra vocês. É um alerta, tá? Pra quem tá com algum processo na justiça. Isso aqui é um ponto. É... Espero que não sejam vocês, claro. Pode ser que tenha alguma coisa que envolva crianças aqui. Tá? Pra muitos é uma situação de casamento. Ou moro junto. Sei lá qual é. Nossa, mas tem umas cartas muito negativas aqui. Tem uma injustiça aqui. Mas eu vou falar uma coisa. Nossa, cara. Quer dizer. Eu vou até tirar mais uma antes de falar alguma coisa. Eu vou clarificar essa justiça aqui. Calma. O que que essa justiça invertida tá aqui, por favor? Só pra eu entender. Ai, senhor. Ai, justiça invertida. Puta. Gente, a gente tem energias aqui de... Meu Deus do céu. Três de espadas invertido. E a rainha de espadas, novamente. Escorpião. Tem alguém planejando alguma coisa contra vocês aí? Ou podem ser vocês contra. Mas é algo injusto que tá acontecendo aqui. Rainha de espadas, outra energia da corte. Tem alguém planejando alguma coisa. E pra muito tem a ver com justiça. No fundo do deck, a gente tem a temperança invertida. Uma energia de impaciência. Seis de espadas invertido. Aqui é uma pessoa. Uma situação que não foi embora da sua vida. Cem por cento. Tá? Pra muito pode ter a ver com família? Pode. Porque tinha saído da imperatriz. Seis de ouro me fala também. Questões relacionadas à divisão de bens. Ou aqui... Ó. A lua invertida. Misericórdia. A lua invertida. Seis de ouros. Gente, tem alguma coisa que vai vir... Realmente vai vir as claras aí em março. Sobre alguém planejando algo por trás aí de vocês, tá? Só que o seis de espadas invertido, pra mim, é uma situação que... Ou ela tá retornando pra vida de vocês. Pode ser uma traição que aconteceu a nível judicial. Ou uma traição aqui. Alguma coisa. Alguma energia de traição aí. Referente a alguém. Relacionamento. Sei lá. Que alguém tá assim... É... Não consegue ter paz. Alguém que não consegue ter paz aqui depois do que fez. E isso vai vir as claras. Aqui pede muita atenção com as estratégias que você utiliza. Não só referente a essa pessoa. Quanto... Na vida de vocês. Mas de qualquer forma. Se vocês tiverem que portar essa conexão aqui. Seja a nível judicial. Ah, a pessoa te traiu. Você recebeu alguma coisa. Mas eu sinto que alguém planejando aqui. É como se a... O universo... É como se essa pessoa visse que vocês estão recomeçando. E querem já logo travar o caminho de vocês. Rainha de espadas. A gente tem muita energia da corte. Um, dois, três, quatro. Rainha de espadas. Espera. Então, aqui é o seguinte. Momento de se recuperar. Porque tem uma situação muito injusta aqui. Tem uma situação injusta. Eu tô sentindo alguém aqui que agiu no calor do momento. Alguém que agiu no meio... Sabe, assim... Por ego. Se não tá ressonando pra você agora. Independente se você tem injustiça no meio ou não. Volta nesse vídeo lá na frente. No meados de março que pode fazer sentido. Rainha de espadas. Porque eu recebo muitas mensagens assim... Ah, eu poderia ter visto esse vídeo há tempo. E aconteceu. Nossa, eu recebo muita mensagem assim. Então, gente. Já tô falando. Rainha de espadas. A sacerdotisa. Invertida. Outra carta que me fala. Duas cartas juntas que me falam de segredos vindo à tona. Escorpião. O que tava oculto vai... Vai vir aí. Fundo de deck. Sete de ouros. Dois de ouros. Rainha de copas. Os enamorados. Invertido. A sacerdotisa invertida também. Me fala do porquê que uma situação ela não estava andando. Ela não estava fluindo. Também me fala disso. Rei de paus invertido. Sete de paus invertido. Nove de paus. Quatro de copas invertido. Gente, tem alguém tentando segurar alguma coisa. Tem alguém te enrolando aí em alguma situação. Tô sentindo essa energia de enrolação. Então vamos supor aí... Bingo! Vamos supor aí que tem alguém que vira pra vocês. Ah, não. Calma. Eu vou te promover. Não. Não. Pode deixar. Eu vou te pagar. E a pessoa tá enrolando. Por quê? Porque tá te traindo aqui. A pessoa nunca... Ela nunca chega e fala o que sente ou o que joga real. Por quê? Ui, gente. Agarrou. Por quê? Porque essa pessoa tá fazendo uma coisa mais oculta aqui. Entendeu? Mais escondida. Deixa eu ver. Mais. A sacerdotinha de invertida. Por que que ela tá aqui? Que situação oculta é essa? Por favor. Situação oculta é essa. Sete de copas invertido. Nossa, gente. Tá caindo tudo invertido. Só caiu o rei de espadas e a rainha de espadas na posição normal. E o cavaleiro de copas invertido. Gente, aqui a gente tá falando de uma pessoa falsa. Vocês vão descobrir. Pode ser amizades. Amizades. Ou uma pessoa que vocês confiavam muito. Eu não sei. Uma pessoa que ela vai se demonstrar uma pessoa falsa. falsa. E vocês vão cortar essa situação. Cavaleiro de pausa invertido e o sol. Essa pessoa aqui, ela vai agir de uma forma tão impulsiva. Vocês vão ver o outro lado dessa pessoa. As máscaras vão cair aqui. Três de pentáculos. Por isso que tem esse fim de um ciclo aqui. Ou seja, você vai ver quem é quem. Três de pentáculos, por favor. Dois de paus com três de pentáculos. Agora você vai conseguir planejar com muita sabedoria. Agora tá na posição normal. Olha como que o universo é perfeito. Você vai conseguir planejar com muita sabedoria, com muita clareza. Vai ver tudo. Tá pra muito tempo com o trabalho aqui. Ou uma situação que envolve finanças. Relacionadas à justiça. Pra alguns. Vocês vão ver. Vocês vão ver quem é quem. E vão conseguir montar um plano melhor. Dez de copas invertido. Página de copas invertido. A imperatriz. E o página de ouro. E o louco. Pra muito tempo com filhos. Relacionamentos antigos. Que não... Que eram... É... Ilusórias. Rei de paus. Aqui, por favor. Rei de copas. Temos... Nossa, tem muita gente aqui. Rei de copas. Rei de paus. Cavaleiro de ouros. O mundo. Rainha de paus invertida. Seis de copas invertido. Dez de paus invertido. Miserica e queima. Por que que esse rei de copas tá aqui? Por favor. Deixa eu entender. Obrigada. Nove de paus. Invertido. O diabo. Eu sabia. O eremita. Essa pessoa aqui. Ela tá passando... Essa pessoa aqui, gente. Eu não sei quem é. Não sei se são vocês. Espero que não. Mas tem alguém aí que fez muito mal a vocês no passado. Foi injusto. Né? Foi injusto aqui. Ou fez... Tá reforçando isso. Pra alguns. Realmente fez alguma coisa aí relacionada à justiça. Tá? Por trás. Pra alguns. Pra quem se identificar. É... Essa pessoa aqui. Ela tá... Pagando por tudo que foi feito. Essa pessoa tá pagando. Tá vindo tudo pra ela. Aqui. E eu vejo vocês se libertando dessa situação. Porque essa pessoa aqui. Tanto por questões observáveis. Se a pessoa era obcecada em vocês. Seja a nível profissional. Ou romance. Seja lá quem for. É... Travar o caminho de vocês aqui. Então aqui eu vejo vocês realmente... Desbloqueando isso. Sabe? Se afastando dessa energia. Pra outros aqui. Tem uma questão de trabalhos que envolvem a espiritualidade. Alguém bloqueando os caminhos de vocês. Pode ser uma mulher. Pode ser que vocês descubram que uma mulher fez algo contra vocês aqui. No passado. Ou para a relação de vocês. Vocês descobrem isso. Vocês começam a entender do porquê que... Ai, minha relação não ia. Porquê que a gente vive brigando. Ou vivia. Sei lá. As coisas não... Você vivia confuso. Confuso sobre a pessoa que você estava. Porque tinha uma pessoa aqui. Que fez algo contra. Pra quem tá sendo intuito sobre isso. Isso aqui é uma confirmação. Não é pra todo mundo. Volto a dizer. Tá? Porque pra mim. O eremita com o diabo. Também me fala disso. E o julgamento. Eu vejo vocês se libertando dessa energia. Que aprisionava vocês. Ou seja. Que deixava vocês presos a um tipo de pensamento. A um tipo de estrutura. A uma relação abusiva. Então, isso aqui é desbloqueado aqui. Por quê? Porque vocês vão receber a confirmação. Desse trabalho espiritual. Ou dessa pessoa. Que realmente essa pessoa fez isso. Contra vocês. Ó. Isso aqui vai ser um babado. Cavaleiro de paus. Tem uma confirmação aqui. Pode ser ex também. Que fez. Mas aqui, ó. O as de paus é a confirmação disso. É a clareza. Cavaleiro de paus. Por favor. Escorpião. Nossa. Boa. Quatro de espadas invertido. O que mais? Dez de espadas invertido. O que mais? Pagem de copas. Dois de copas invertido. O louco invertido. Tem alguém que foi inconsequente aí com vocês, realmente? Nossa senhora. Uma situação ilusória. Eu sinto que pra alguns tem aqui um contato de uma pessoa que machucou muito vocês. Pode até ser uma dessas aqui que eu falei que tem muita energia da corte. Mas é alguém também que tá pagando pelo que fez. Tá pesando a consciência aí. Vai tentar vir pedir desculpas. Vai vir pedir desculpas. Vai ser de uma forma rápida. Eu tô achando que essa pessoa traiu vocês mesmo. Vocês vão descobrir isso. Pra alguns aqui, pode ser o parceiro, a parceira? Pode. Mas pra alguns é uma traição de alguém que você confiava muito ao teu redor. E isso vai vir às claras no mês de março. Deixa eu tirar aqui com pergunta. A oráculo. Pergunte a oráculo. Para escorpião. Mês de março. A chorrada tá solta. Mês de março. Para escorpião. Por favor. Pois é. Tá vendo? Essa energia do Bill aqui. Pra mim reflete esse jogo. O que eu tô sentindo aqui. Não só a situação vindo às claras pra vocês. Mas é como se vocês descobrissem que alguém é falso. Mesmo aqui. Alguém traiu vocês. Não saiu sete de espadas. Mas vocês cortaram aqui uma pessoa que traiu vocês. E tão querendo seguir um rumo diferente. Por isso que eu falo. Meu. Não dá. Uma energia, por favor. Pergunte a oráculo. Para escorpião. Seja generoso. Multiplique seu talento. Dividindo com os outros. Para alguns tem a ver com liderança profissional. Mais uma. Celebre suas vitórias. Veja tudo o que conquistou. E alegre-se com elas. No final eu sinto que vai ficar tudo bem. Tá? Deixa eu ver aqui. Ah, peraí. Deixa eu ler essa mensagem. Toda semente precisa ser regada. Olha. É inacreditável. Eu fico em silêncio. O bingo começa a latir na hora que eu tô falando. Toda semente precisa ser regada. Assim como toda planta precisa ser adubada. Mas também podada. Alguns cortes implicam em grandes ganhos. Tá vendo? É isso. Vamos ver aqui. O oráculo dos arcanjos. Uma mensagem com o oráculo dos arcanjos. Para escorpião. Tem uma coisa de alguém arrependido e querendo retornar. Ai, gente. Pode ser um amigo, uma amiga. Uma pessoa que você confiou e... Vamos lá, escorpião. Uma energia, por favor. Alguém que você confiou muito aí. Dependendo se é romance ou não. Mas tem aqui um pedido de desculpas. Uma energia, por favor. Escorpião. Obrigada. Arcanjos Adquiel. Clara e audiência. Observe a orientação amorosa que você ouve dentro da sua mente e de outras pessoas. É como se vocês precisassem olhar em escorpião para além do que essa pessoa fez. Eu sei que é complicado aqui. Mas é um amor, assim, universal. Uma questão universal. Mais uma, por favor. Nossa, essa carta nunca caiu. Arcângelo Raguel. Que lindo. Ordem divina. Tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Nossa. Então, assim, se tem alguém se questionando por que isso aconteceu comigo, porque tinha que acontecer. Novamente aqui, ó. A balança aqui. Tinha que acontecer. Pra você alcançar um nível de consciência melhor aí. Certo? Escorpião é isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo.